calma aí gente calma aí que tem que tá todo mundo mudar aqui as opções é rapidinho para criar vai todo mundo aí sai todo mundo eu acho que o Gabriel ele deve ter entrado antes de eu liberar achar que uma que tem uns três estrelas tipo o jogo já pisca ali ó velho é que tá no momento né três mil por enquanto é o limite dois jogador por Dark Fog o Ninho talvez seja isso que ficou sei no planeta tem como deixar os recursos um pouco mais alto então Gabriel já já quer fugir já que a gente levar de gente nas 10 quando a John pera calma deixa carregar a energia do Marcelo vai pode todo mundo da joia agora o Lucas já entrou vai cair em cima de mim calma Lucas devagar calma Lucas a minha primeira vez o brudinho ou se não atingir no planeta pancão calma vai que é porque acho que eu não entro ao mesmo tempo eu não entro ao mesmo tempo acho que não entro ao mesmo tempo é o erro daí tu volta para o IP certo reconhece aí ó entrou mais um aí ó Resulto de ping aqui não entrou mesmo tempo aí entrou só o Thiago e o Pedro tá entrando Marcelo depois faz uma live descreve mecânica para vocês atualizar o jogo por favor Ah é verdade né a gente já foi uns quatro anos para atualizar Fala Luminante tudo bom mano tá aqui em fim apareceu numa live eu tenho um monte de membro aí os cara nos comunica comigo mano tem falta virar membro para não entrar então são dois personagens por aí todo mundo tá o sete aqui agora né calma aí calma aí antes de começar gente calma que a gente tem que que organizar a gente toma um GG e passa vergonha na live calma coloca o botão que fecha a chave ó vamos observar aonde está a Dark Fog olha estão aqui os três ó ao posto vamos ver onde é que é o melhor lugar para a gente montar a defesa aqui ó é o melhor lugar para a gente montar a defesa esse ponto aqui vocês estão vendo a minha live aí não tem um delay muito grande na live tá mas aí vocês vão ver aí é do lado direito delas aí com relação ao norte não é do lado esquerdo aperto ele né aí vai ficar desse dessa maneira aqui é no perto do Polo Norte aí para baixo um pouco esse ponto aqui ó que a gente vai montar a defesa para eles virem para cima da gente então o nosso primeiro objetivo é começar a crescer para cá você tem que crescer a fábrica para o lado de cá para que eles venham sempre de lá para cá na gente aí no meio do caminho tem um cobre ó tá vendo ó no meio do caminho tem um cobre e a gente cresce a fábrica para o lado de lá então a gente evita crescer a fábrica para os lados ou para trás né para que eles não venham pelo lado oposto tá então é quem ficou com os itens aí iniciais frutinho né não tô comentário vazio eu também ué quem tem que ser o viado do Pedro mesmo né tá vamos lá eu vou botar vamos lá pode começar já vou botar pesquisa que não tem que achar o carvão mais perto né eletromagnetismo depois a gente precisa de eu acredito que de metalurgia atrás de nós tem carvão depois da metalurgia a bala depois da bala não espera que tem que liberar primeiro isso aqui da a bala aí aí depois a bala depois da bala a logística básica e depois da logística básica a gente libera a melhoria do ícara né que a gente já pode liberar já logo de cara aqui já deu erro é deu erro que deu naquele último mod que botamos deu erro tá zoando é um mod lucas tira ele não porra lucas sabe calma aí galera vai ter que sair todo mundo deu ruim deu ruim isso deu ruim louca tem que sair todo mundo do jogo testou o cão mod mandou o negócio a produção sem testar parece ao cláudio o cláudio 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 esses desenvolvedores né só botando bug produção e o amigo pé já tinha 70 pessoas assistindo já o jogo até crachou a pessoa vendo a gente passar vergonha porra o jogo abri de novo para tirar isso aqui não tem que fechar o jogo que é o da craftman né é espero que seja isso né não é isso que a gente testou ontem sem ele tava normal tava de boca a frente eu tô também hoje mesmo sem ele tem funcionou que passa segunda-feira na sala na Twitch só tá no YouTube eu não estou mais na Twitch e hoje agora tem dois modos para esse o acerto já nem sentido uma nessa aí o é são jogos completamente diferentes não é um player host a três mil por cento calma gente tal no talo mulher com Gabriel porque tem vai mulher aí com Gabriel cuidado rapaz pressão não sei se são seis horas luta muito microfone Gabriel tentei uma hora ainda aí para ele poder agora o microfone bom ele tem um botão de mute né a gigante não faço mais vergonha ao aqui ó tem uma gigante azul aqui nesse nesse mapa aqui ó então vai ser esse aqui é tipo o é tipo B que tem que ser gigante é a hora né então tá certo a hora realmente é que tem mais recurso né e a B é que tem mais luminosidade não é isso é o contrário aí é estrela foi pelo tamanho é uma quantidade de energia que consegue gerar tá embora mais acostado é mais recurso né eu tive essa impressão os caímos aqui no lugar horrível mas vai ser assim mesmo vai ser aqui mas pode entrar pode entrar então de cada vez que não vai dar erro aqui falou que eu não tá pronto é porque ele tá entrando eu não consigo nem clicar nas coisas enquanto vocês estão entrando vai que entrar todo mundo o vidrinho ah pelo menos tem um carro mais perto o cara não era câmera não mano foi a câmera o problema foi o ícaros mesmo o ícaro está muito bugado minerar aqui não tô conseguindo minerar é porque tá entrando gente tá carregando todo mundo que entra alguém carrega Lucas aí depois interagam caramba que ignorante saindo do lugar horrível mano a gente saiu praticamente do lado do polo não tem uma coisa errada aqui não tem que voltar tem que voltar tá voltando tá voltando Dark Dark Fog tá voltando uma Dark Fog né tá errado é com o coração do mundo e a nossa feira se passa na salinha tá eu acho não acho que às vezes aparece duas só mesmo viu segunda-feira vai ter demissão em marco na configuração dos três mil por cento acho que às vezes aparece só duas mesmo mas era só o motivo para a gente sair dessa tava horrível tava horrível porque tava horrível mas pegou um terreno meio zoado ali desculpa o furado escreve uma sede aí abaixo é só o número lá pô né a estrela ó é uma ótima assim ó o áudio tá bom aí pra todo mundo tá bom eu vejo as live meu áudio tá sempre uma merda né isso que eu tô quando você fala aí agora sim vai pode entrar aí Brutinho né espera mano Ué você falou aí quando eu falei pode entrar já tava escrito Brutinho entrando já tava aí dentro já melhorou 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 a Cid melhorou não deu ruim aqui só veio só dois negócios que tem que voltar tem que voltar é a culpa é da do jogo tá com pedaço de tempo tá vai ter que crescer pro chover aqui enquanto vocês vão entrando deixa eu ver aqui ser pro polo é não saíram num lugar muito legal para gente forçar eles para vir para cima da gente mas eu acredito que o melhor ponto de defesa seja aqui ó já nessa direção aqui o continente ali né é o melhor ponto de defesa é ali naquela naquela naquele lado deixa todo mundo entrar acho que o narrador tá falando aqui no fundo do meu jogo é uma moça agora é isso tá falando caraca tem três raiva no espaço mano é é três no espaço três na terra louco hein vamos tomar um gg é muito louco e assim que você colocar a primeira coisa de energia aí já vai para cinquenta por cento do pai para de pegar recurso aí logo todo mundo já não tá faltando ainda não falta aí eu faltando é o sobrenome do cara do cara é balardinho sobrenome estranho é que o nome já tá muito sujo né o cara tá tentando usar o outro para limpar o nome que é um cpf tentando o outro né exato é pode crer ele tirou o mic né tentando limpar e se eu não sei de mim aí só falta o diário entrando pronto tá liberado deixa eu colocar aqui as pesquisas na sequência então é eletromagnetismo depois já libera o upgrade já do ícaro né na verdade aí depois do upgrade do ícaro a gente faz metalurgia da metalurgia a gente libera as fábricas da fábrica a gente libera a matriz da matriz a matriz a gente faz tiros dos tiros nós vamos para logística ou melhor logística primeiro antes dos tiros né o planeta chama teta viu para situar aí por enquanto essa sequência pesquisa tá bom deixa eu já botar para fabricar daqui já vai ó isso aqui já vai dar para gente para cada um vai dar uma mineradora então a gente coloca duas no ferro duas no cobre também sete né três no ferro três no cobre aqui ó tem ferro aqui ó aqui ó ainda do carvão né aqui ó aqui ó a gente vai crescer para esse lado aí mas ele vai crescer para lá para cima para lá para o lado onde o Lucas tá a gente vai crescer até um ferro mais aqui eu tenho que é mas esse aí é bem pequenininho esse aqui já é mais poderoso já mas tem um ferro aqui perto do Lucas todo mundo já põe a extratora e a antena do lado já para começar a extração a gente as mineradoras alô calma porra calma ditador o cara colocar nesse ferro aqui esse cara foi no pequeno é três no cobre três no cobre três no ó eu tenho ferro mano cobra aqui e aí uma no carvão por enquanto e eu vou roubar energia do pegar aqui aí colocando lá no carvão lá e você já começa já pega carvão já se quiser botar duas no cobre e duas no carvão eu acho que até melhor aí liberou o corre agora do ícara já todo mundo botaram duas no ferro eu acho que a gente tá com quatro do ferro e uma no carvão é porque tem uma no cobre não tem que ter mais no cobre a gente vai nessa direção aqui ó a gente vai para lá ou esse meio aqui inteira a gente pode usar tranquilo é próxima pesquisa já tá extraindo pobre aí já positivo tem que ter mais do cobre aqui ó ainda no clube pequenininho tem mais no cobre mas eu tô focando na pesquisa também a pesquisa pesquisa eu vou concentrar eu vou fazer qualquer coisa ainda eu tô tomando café valeu maurão obrigado mano tem outro copo melhor aqui em cima não a gente vai nessa direção Thiago a gente vai para lá a gente vai na direção da Dark Pog montar a defesa para que a gente force ela abrir para cima da gente ele já vai tomar um ataque tá então é só ficar todo mundo juntinho que não tem erro vou dropar minhas aqui quem quiser Marcia fazer com ela foi mais uma que não pode ir fazendo pode jogar no normal Gabriel é que toda vez a gente vai ter que se depender alguém puder fazer as engrenagens aí no inventário aí a tão fazendo fazer todos os itens para eu liberar aqui na sequência depois do tiro aqui ó o termo pau aí agora tem as as todo mundo ganhou uma fábrica sem exato a gente já montar o esquema para ela tá vindo os inimigos já é só a gente ficar perto vou colocar as minhas perto do Lucas aqui tá vendo como ele já vem nessa direção certinho olha lá ele já vem nessa direção certinho por isso que a gente vai montar a defesa aqui ó nessa área vem nas duas juntas é duas juntas e depois a terceira vai vir na maldade vale com o Marcelo não esquece de ligar um tiro aí que a gente vai com o tiro desligado não ele é tiro automático mas você pode pousar você pode pousar para mirar é o colocaram no carvão ali só ir pegando o carvão o negocinho que eles dropa energia também tá só pôr para queimar no ícone beleza só esperar que aqui é tranquilo esse primeiro ataque aqui é tranquilo só que do terceiro ataque aí ó todo mundo ganhou esteira e e sorter aí se vocês quiser agora pode pôr para queimar o negócio que eles droparam aí o laser inicial é muito lento Gabriel já bota um laboratório aí ó todo mundo aí pode botar para fazer o o cubo pelo menos 10 cubo no inventário todo mundo já bota para fazer não fica botando muita coisa de uma vez não mais pegar a pedra para já fazemos um balãozinho calma o começo é todo mundo porque é porque o maior o maior problema aqui Gabriel vai ser a gente tá tomando ataque enquanto monta a fábrica mas é por isso que a gente colocou no 3 mil por cento vou focar em defender e aí vieram pelo outro lado eles vão vir por trás de trás também por trás por trás mas fala um vai que é gaúcho como é que vocês comemoram aí eu sou liberou munição liberou munição vai que vocês comemoram a festa junina aí no sul no festa junina e como é que faz quando fala que é mentira que não tem cobra acaba com essa junina olha a cobra é mentira todo mundo a todo mundo para casa vai embora pega tira ela tira sozinho é lento mesmo Gabriel tem que ter energia tem energia ou pode fazer a munição já viu eu já fiz não já tem munição todo mundo ganhou munição só equipar vai que pai deixar ativa mas ele atira sozinho atira sozinho tira sim aqui é demorado aperta se Gabriel e equipa munição lá em colocar aqui que vamos lá gente agora a gente tem esse meio tempo agora para fazer munição automática ó liberou o reator põe aí põe aí todo mundo põe o reator no carvão chunsterão aí desse carvão aí Lucas é bravo Lucas tá aqui tá aqui tá aqui tá tá aí boa beleza energia eu acho que quatro seguidos é quatro aguardar o crescimento aí quatro acha para o crescimento tem que subir para outro lado a gente é o contrário ao contrário põe do outro lado lá e passa a esteira bom vocês sabem o que fazer aí aí agora a gente vai liberar a produção daqui do ferro do colo eu vou puxar essa direção aqui a gente tem que liberar agora os mísseis aí para liberar os mísseis precisa do motor e de mais uma coisa aqui em cima aqui que é mesmo se a unidade de combustível aqui ó já podia ruxar né a unidade mas a unidade de combustível é com carval com o míssel a energia a gente tem que fazer algumas torres aí pelo menos tá se cada um fizer umas umas cinco já resolve já a torre de tiro ajudar aqui para o time a gente tem que fabricar fabricar munição munição não vai ter esteira suficiente aqui comigo tô fazendo mais aqui tem que fazer um automático aí de esteira me ajudem a puxar o cobre aqui quem tá com esteira também é a gente tá puxando aqui ó cobre ah tá então esse cobre aqui que a gente tá puxando nós vamos levar ele para lá tá na direção lá do da dark rai que roubou na tela é que eu não tenho não tenho o ferro de pegar ferro aqui para fazer torre aqui atrapalha você eu não fazer aqui uma vez aqui bruto tinha três aqui já fazer placa de pobre e colas receita você energia aqui não falta não posso fazer esteira bastante esteira o bruto tem esteira aí tem uma só tá é o começo é o começo é ruxado né tá faltando gerador aqui ó só tem 15 nós também 7 tem gente com item parada aí no inventário Nossa que sorte tem um bagulho de petróleo bem aqui ó vai terminar a pesquisa da unidade agora vai para combustível minha Karen 119 a gente poderia liberar antes disso talvez é esse aqui é sem também é por enquanto é vamos ficar na bala mesmo tem que liberar a pesquisa logo tá lagado aí eu tô com duas torres de tiro já Marcelo é eu também tô também tô com duas aqui a gente vai fazer aqui ó não não é aqui linha reta aqui é linha reta aí pegar e vai para o lugar aqui a fábrica aqui também assim jogaram a esteira no mesmo lugar aí negar esses cobre aqui é boa obrigado pelo pobre e quem colocou na esteira é de bala fazer duas de bala então vou por mais uma aqui ó é certo aí vou puxar esteira agora tá fazendo uma empresa aí já eu tô tentando fazer alguma coisinha para fazer um mercadinho precisa ter os dois nunca pode 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 jogar isolado aí Lucas vai 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 na pele a gente tá cuidando da parte da defesa aqui eu falar dinho Thiago tamo aqui ó e eu tô com uma história então se a gente tomar outro ataque não tiver torre ainda e eu vou colocar uma torre de energia aqui na frente só para dar bait nela eu tô achando o máximo possível para cima eu coloquei errado aquela ali tem que botar aqui ó e faltou esteira aqui eu tô craftando mais aqui lá vem eles então esses dois sempre vão vir junto eles vão vir por esse lado aqui provavelmente ó pela frente para onde está evoluindo agora aquela outra que tá mais afastada lá atrás essa vai ser um problema hein mano essa vai ser um problema para nós já fizeram equipar a munição aí é todo mundo tá com munição aí né eu tô fazer mais um pouquinho e pelo menos mais 20 munição agora vai ser mais fácil já para que agora todo mundo tá equipado com munição só tem cinco bagulho aqui também 7 e cadê o laboratório de pesquisa que eles estão vendo por aqui ó eu não equipei a bala o Thiago no Oi Thiago vem aqui ajudar aqui ó não Thiago vai morrer o mas que eu também não tô atirando mano mas que você já tem morrido lá em cima aqui ó é lento mas ela tá acabando energia eu podia colocar ai vacilei para aí que eu tenho aqui ó aí a gente cata os itens automáticos também oi data do chão os itens automáticos aí que tá ali parado ali beleza o próximo ataque já depois desse terceiro que vai vir tá ficando sem energia já a gente vai colocar mais que é que tem que fazer pô começo é complicado né tá faltando estrutura de carvão voltando estrutura de carvão de esteira aqui para poder tirar aqui das fábricas bala automática o Lucas já tá providenciando já essa parte é Gabriel botar aqui um pouco ainda é bom que tá bem devagar hein foi aí põe munição manual aí na nas torres ó fiz o velho a ele o resto vai vai interligando aqui ó as esteira já tá alimentando automático a boa é que eu não tenho eu acho ela não tem conseguir né tem esteira aí quem tem esteira passa aqui né dentro da da sua e aqui ó acho que ele tá vindo pelo outro lado esse ataque Gabriel tá assim droga mano tá essa torre tá muito zoada eu vou fazer uma defesa que ela não se defende lá do pk é tem que ficar mais perto que se tivesse energia não dispara eles estão fazendo tá pegar mais cobre com três cobre para cada bala não atirando ninguém Pedro é eu também tô vendo Pedro atirando ali tá lagadão aí como o que é para a torre puxa para a torre Boa beleza ao próximo ataque a gente já tem que ter a defesa estabelecida eu vou focar a defesa lá em cima gente me deem as fábricas de vocês aí gente gente onde é que tá o carvão onde é que tá o carvão onde é que tá o carvão energia tá pingulando hein ali a produção de carvão alguém tá com o nosso carvão né mano esse aqui é o inicial né gente quatro torres aqui mas não sei não o carvão é essa mina foi horrível mesmo ela saiu cortada deixa eu fazer a pesquisa aqui do avião veio aí o próximo ataque a gente tem que tá com a defesa aqui ó bora a defesa roubando a cara dura mas tem oi dez robôs está no futuro imig Na leave imaginário outro jogo ô lucas e quer dar uma mão aqui do carro eu tô vendo que você tá usando uma esenteza só botar completar aqui a mineradora aqui ó eu tô com cara você tá aí cara amor vir pegar carvão aqui atrás tá quem quiser tá extraindo aqui ó carvalho muito pequeno Gabriel deixa ficar voinho para energia é porque Porque esse carvão aqui de trás vai doar, gente, tá? Esse carvão aqui atrás vai doar, nós. Se vocês puderem botar pra fabricar cubo azul aí, ó, só precisa de mais seis. Pra gente poder ver os veios no planeta. Tô fazendo ideia. No começo tá difícil aqui, viu? Essa mina de carvão foi horrível. O carvão já está... Preciso tirar daqui depois, tá? Porque senão o próximo ataque vai vir direto pra cá. Tão fazendo cubo azul, tô. Fazer uns 10 baú, um pouco de sorte. Tem até 143. Fala o tempo da raiva. Tá mostrando a porcentagem. Aí, agora a gente consegue ver os veios. Tem que botar pra mostrar aí. Tem uma reserva de carvão um pouquinho mais pra frente, 39k. E uma com 92k. Mas é perto deles, não? É, indo pra direção deles. É porque o problema é a terceira raiva. A primeira a gente já conseguiu dominar. Elas vão vir... As duas primeiras elas sempre vão vir nessa direção. Indo pra frente. Indo lá naquela direção que a gente tava indo mesmo. Na direção das torres quebradas, ó. Eu tô fazendo aqui, o pé nos ataca por trás. Eles vão vir por aí, ó. Cadê as torres? Cadê as torres, mãe? Cadê as torres? Não, me roubaram os bagulhos. Não consegui fazer ainda. Ih, caraca. Não, as torres de ataque. Elas já estavam aqui. Cadê? Iniciada já. Cadê o resto? Cadê as torres, mano? Tá aqui, mano. Quem mais tem esteira? Tá faltando muita torre aqui. Tá... Tem que interligar aqui. Põe aqui. Põe do lado, põe do lado. Põe do lado. Ela não emendou. Não, tem que tirar essa última aqui que tá sem energia. Mano, roubaram uma fábrica da fabricação de munição. Você tá de sacanagem, né? Vai, 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 vai. Mano, vocês tão de sacanagem. Vocês tiraram a fábrica da fabricação de munição, pô. Ih, eu preciso de ajuda. A base tá sendo atacada. Vem pro lado da torre aqui. Aqui, ó. Põe torre aqui. Quem tirou as torres daqui, põe as torres de volta. Põe as torres de volta. Morri. Pedro caiu. Pedro tava todo bugado. Meu Deus do céu, mano. Cadê os caras? Cadê o Mike? Cadê os caras? Cadê o Mike? Cadê o Marcelo? Tamo aqui. Tamo aqui. Cadê o Mike? Pegando o item pra ele, né? O Mike tá pegando o item. Tá fazendo defesa? O Mike tá micando. Tá fazendo defesa. O bagulho pegando fogo. Tá fazendo defesa. Ô, Mike, você tá fazendo defesa aonde? Aqui atrás? Tão atacando pela frente e por trás? Não, você tá... Não, é porque... É porque a gente tem que... A gente tem que direcionar o ataque deles, Mike. É a gente que vai decidir aonde é que eles vão atacar. Por isso que eu tô puxando pra frente aqui, ó. Se você construir mais coisas lá, eles vão pra lá. Se você construir pra trás, eles vão vir pra trás. Nunca assistiu sinais, não, pô? Ah, mas meteram uma... Meteram uma fábrica de carvão aqui atrás. Então, pra todo mundo ter onde pegar carvão, pô. Mas se a gente puxar mais fabricação de energia pra cá... Se a gente puxar mais fabricação de energia pra cá... Eles vêm pra cá, eles vêm pra cá. Eles vão aonde tem a maior fabricação de energia. Deixa sem nada aqui atrás, o ataque, por enquanto? Quanto mais pra frente a gente puxar aqui, melhor é. Então, quem puder me ajudar aí trazendo torre pra cá... Eu agradeço. Inclusive, tem carvão aqui pra frente, ó. A gente continuar puxando pra cá, tem carvão. Continua puxando essa esteira em linha reta aí, Tiago. É que tá a fábrica aí, Lúcia. É esteira. Aí, já tem esteira pra todo mundo, gente. Então, agora a produção acontece. Aí, agora tem munição, boa. Putinho bravo. Mas era pra cá mesmo? Eles não estavam vindo a... Eles vêm pra onde for mais perto, entendeu? Então, quando eles soltam o ataque, eles vêm em linha reta. Quando o ataque sai. Então, depois que o ataque sai, eles não mudam a direção, a não ser que você passe perto. Ó, vamos ver pra onde é que ele tá saindo. Ele tá vindo pra cá agora. Ah, agora ele veio por aqui, tá vendo? Bota a torre de energia. É, ele dividiu, na verdade, Tiago. Veio metade por aqui, a outra metade vai por trás. A outra metade vai exatamente onde o Mike tá fazendo uma puta de uma fábrica. Por que será então que eles foram pra lá, hein? Mike, olha no mapa, pra onde é que eles estão, como é que eles estão indo. Tá vendo, eu fiz as defesas aí, Mike, ou não? Tô fazendo. Então, beleza. Põe mais torre aí. Bora, ora. Não é melhor fazer um esquema pra ter uma defesa só? É, então. É o que a gente tá tentando fazer aqui. É, Marcelo. Eu acho que a gente tem que puxar na diagonal, né, cara? Tem que puxar o quê? Na diagonal? Mas eles... Ô, Mike, é justamente. Eu ouvo a galinha. Eles estão atacando aí porque tem estrutura aí. É que você tem estrutura aí. É porque a gente tava no meio do caminho, Mike. É porque antes também não tinha pra cá, entendeu? Não, é uma coisa pra atirar, só que tem que continuar atacando. Não vai ter nada pra matar eles. Vão entrar, tipo, direto na base. Deixa eu abuniciar essas aqui primeiro. Só. Legendas por TIAGO ANDERSON